Ana de Santana nasceu em Angola em 20 de setembro de 1960. Cursou economia em Lisboa, mas suas raízes são africanas, sua essência angolana em Angola, onde ela vive. Da autora, o poema Contrissão. Os sinos tocam dentro de mim. Às vezes é chamada para funerais de amores antigos, às vezes é chamada para batizado de amor novato. Sou uma igrejinha enfeitada de nudez alfazemada desejando confissão. Os sinos tocam dentro de mim, ainda que me diga e ser avesso aos laços e seus hinos, e apenas me aceite nos dias de precisão. Os sinos se multiplicam dentro de mim, cada vez que dobras os joelhos, mais e mais necessitado de comunhão. Se você gostou desse poema, compartilhe esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, comente. Vamos espalhar poesia pelo mundo, e neste mês de março, que é o mês das mulheres. Obrigado. Obrigado. Obrigado.